Então galera, tô aqui no início do vídeo, antes do vídeo começar, porque eu esqueci de falar isso enquanto eu tava gravando, rapazes, eu fiz uma listinha aí das localizações, das alavancas e também das chaves pra vocês, pra ajudar vocês aí a fazer esse evento da forma mais fácil possível na parte inicial, pra quem ainda tá com muita dúvida, tá? Então vem aqui logo no início pra avisar vocês, então fica com o vídeo aí, espero que se divirta, um beijão, um grande abraço, Deus abençoe a todos vocês, rapaziada, tamo junto! Transcrição e Legendas por Querida Criança Se inscrevendo e também ativando o sininho aí pra você receber os próximos vídeos, bora, hashtag 2 mil inscritos, obrigado a todos os mundos, chegou mais uma vez e Deus vos abençoe hoje, agora e sempre, rapaziada, tá bom? Então, dito isso, vamos começar o evento aqui, já tô aqui na área das missões, das eleições especiais aqui do evento de Halloween, então bora aqui, bora aqui, para o nosso Dusk Noor. E caso você queira comprar Diamonds no PSG com precinho camarada, Custis Diamond, link na descrição e pra ajudar a gente também, mas se quer ajudar mesmo, só se inscrever e deixar aquele lá que já ajuda pra caramba mesmo. Então tamo aqui, vamos fazer o Capitão Fantasma no Dusk Noor, na dificuldade difícil, rapaziada, então bora mostrar aqui pra vocês como que faz ele, tá? A gente vai chegar, vai ter o último estante de aro fora desse navio, amaldiçoado, pirrado, fuge enquanto ainda pode, hahaha. Aí tem a Cate Cinesia, ele dá o que a gente fala aqui, a gente tem 10 minutos pra fugir, né? Saindo disso, a gente vai abrir a porta e aí sim, aqui vai começar a nossa querida gameplay, ok? Eu vou aumentar o mapa aqui um pouquinho pra gente aí realmente ter a nossa gameplay elevada, tá? Pelo caminho, vindo aqui pra esquerda, rapaziada, vocês vão chegar aqui, vão passar por essa região aqui das águas, tá? Chega aqui, ativou, dá outro passinho pra trás, volta, tem muito segredo, aqui puxa a primeira alavanca, puxa a primeira alavanca, aqui, chegou aqui, já ativou, passinho pra trás pra não tomar explosão, vou vir pra cá, opa, não ativou, tá abrindo, ah é, porque aqui não vai abrir não, tem que ir na de cá, peraí, re-roda, vai ser pra cá se eu não tô me enganando, primeiro a gente vai aqui, opa, opa, depois já, beleza, sempre demais. Agora a gente vai abrir esta partida aqui, galera, tem que tomar cuidado com os fantasminha, tá bom? Pra não ter perigo de você ser pego por eles, é só ficar parado, cada um, caso algum apareça, ou ficar longe também pra não ter isso, mas é só ficar parado que não tem perigo nenhum não, tá? Dito isso, a gente vai vir pra cá, a gente vai vir tirar a alavanca que tá aqui, opa, bugou, não ativou, isso, beleza, vamos entrar aqui, opa, aí agora foi. A segunda alavanca tá bem aqui, agora a gente vai voltar lá atrás, por enquanto tá dando bem, não apareceu os fantasminhas, estamos indo bem, por enquanto deve começar a aparecer daqui a pouco. Vambora, 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 devagarzinho, o que vocês vão começar a aparecer, tem que tomar cuidado. Não, felizmente, ó, tô, tô, tô bom, bom que não apareceu nenhum, pelo menos, felizmente, vamos que vamos, vamos chegar aqui pra direita, agora vamos puxar essa aqui, a gente não tinha que puxar, puxamos, beleza. Puxando essa aqui, a gente vai ter que puxar a quarta lá do outro lado, rapaziada, a gente vai lá pro outro lado agora, ok? Vamos passar aqui, por enquanto, olha, realmente, não sei se, espera que não tem bugada, mas acho que não bugou não, acho que, sei lá, pusei, era pra tá parecendo fantasma, não sei porque não tá aparecendo, não. Beleza, isso aqui, a gente ativa isso aqui, quebra isso aqui, beleza. Nosso objetivo é vir pra cá, ativa essas bombas aqui, opa, bugou, ativou aqui, beleza. Beleza, vamos vindo pra cá agora, vai, ativa aqui, beleza, ativa aqui, isso, beleza. Agora sim, a gente vai puxar a nossa última alavanca, rapaziada. Beleza, aí, fechou. Uma dica que eu posso dar, galera, se você começar a aparecer os fantasmas, vocês entrem na porta, porque os fantasmas não vão conseguir se atacar, os fantasminhos lá. Deixa eu tentar, e a gente já pode encontrar a chave aqui, enquanto a gente tá rodando, eu esqueci de verificar se tinha a chave aqui nos baú que a gente passou. Então, eu dei uma pequena trollada. Deixa eu ver se ela pode estar aqui, o que é um possível local. Vamos pra cá, não tá, acho que até o após ela tá lá em cima. Ah, a chave aqui, ó, já tá aqui, ó. Ah, aqui, beleza, pegamos a chavita já. Deixa eu abrir o inventário aqui, porque ela tá aqui, como vocês podem ver. A chavita, vamos lá. Vamos cá pra cima, cá pra cima. E tá aí, subindo aqui, a gente vai chegar aqui, vai pegar a chavita, vai usar ela nesta portida aqui. E agora, a partir daqui, galera, já é a dificuldade média, tá? Dificuldade média, dificuldade normal, que eu gosto de dizer. A partir daqui é onde você começa a dificuldade normal. Então, se você chegou aqui, é aqui que você vai começar. Aqui, basicamente, você vai ter que ir bem devagar. Aqui ele fala, borrar racho, encontrar, fugir, né? Opa, aí eu andei, fiz BC. Tá vendo, eu andei, apareceu o Fantasminha. Aí, eu tô vendo que ele tá me dando dano, ó. Só correr, se ele te viu. Mas esse Fantasminha é bem de boa. Nessa parte, você vai ter que encontrar a porta certa, tá? Se aparecer o Fantasma, você só fica parado que ele não te ataca, ó. Se ficar parado, ele não vai te atacar. Tá vendo? Ó, ficou, beleza. Aqui você vai bem devagarzinho. Ó, meu amigo criminoso. Passei no buraco, aí a gente caiu no andar de baixo, tá? Então tem que tomar muito cuidado aqui. Eu que fiz besteira mesmo, tá, rapaziada? É, beleza. O Fantasma aqui já desapareceu. Eu vou, vem bem rapidinho. Ó, eu acho que ele vai aparecer. Deixa eu ir bem devagar. Beleza, ficou parado. Mas não tem jeito de invocar a Fantasminha. Aqui, foi. Beleza, aqui. Diagonal. Ficou parado. Beleza, foi. Aqui foi, foi. Opa, ficou parado. Aí, ó, perigoso, rapaziada. Mas aqui é bem de boa. Só dá uma tensãozinha, sabe? Aquela tensãozinha que dá no coração. Então, opa, ficou parado. No caso eu tô longe, eu acho que aqui eu posso andar do mesmo jeito, né? Mas eu vou ficar parado por via das outras. Vamos ver, será que já é essa porta? Não é essa porta. Beleza. Vou deixar de achar qual que é a porta certa. Opa. Nossa senhora, coração gelou. Agora andei sem querer, mas tá bom. Beleza, aqui já vai andando. Aqui já pode ir reto. Aqui já tá aqui no final. Beleza, não é essa porta aqui também. Então, se não me engano... Beleza, tá certo, tá certo. Beleza. Vamos ficar parado aqui. Aí, bicho, já saiu. Opa, travei ele. Ficou parado. Muito tranquilo, galera. Não tem muito segredo. Aqui, como eu disse, a gente tem quatro portas aqui pra olhar. A gente vai verificar as quatro. Opa, eu vou dar um esquema pra trás. Não, é um pra frente. Falei, aí tá certo, tá indo certo. Pra cá, pra cá. Opa. Boa. Safe, safe. Aqui, pra cá. Pra cá, pra cá. E diagonal aqui, beleza. Safe demais. Não, é aqui. Beleza. Vambora. Pra frente, pra frente e adiante sempre. Beleza. Encontramos a porta, tá? Pronto, conseguimos achar a porta correta. E aqui é onde começa a fase do Weezy, galera. Que, inclusive, eu trouxe um vídeo pra vocês aí, trazendo todos os eventos no modo Weezy. Que é meio que mostrando no geral os eventos. Mas eu vou trazer eles todos no médio também. E se vocês quiserem, no difícil, caso tenham um bom feedback também, claro, tá? É, vamos lá. Continuando, rapaziada. Então, chegando aqui, aqui é a parte do Weezy. Aqui é bem simples. Vocês vão vir aqui pra esquerda. Vão abrir essa porta aqui. Aí o Dustinor vai falar com vocês de novo. Vocês vão abrir essa porta aqui. Aí vocês vão vir e abrir essa de baixo aqui, tá? Beleza, mas vocês vão sair. Eu vou ter dois possíveis caminhos. Mas, geralmente, eu gosto de vir fulpa à direita aqui, ó. Aí eu encontro um caminho, geralmente, mais fácil, tá? Mas, quando eu não encontro, eu volto lá no início e vou pelo outro. Aqui, a gente vai ficar descendo aqui até chegar nesta corda aqui, ó. Que tá à frente desse Dustinor. Esse Dustinor, não. Desse primeira evolução dos Dustinor. Aí a gente vai vir cá, passar tudo. Opa, parou. Ah, ele me viu. Nossa, nossa, nossa. Ah, mas é um só. Vamos tomar um daninho, vai. Pra não perder muito tempo. Vamos ver. Vamos ver se ele vai esperar ele se respawnar. Dá pra ter passado já, né? Aí, ó. Agora spawnou. Beleza, fechou. Aí, saiu. A gente vai correr com tudo e sobe. Opa. Opa, carinha. Mas, toma umas porradas. Não vai ter de um gente fugir, subir com o bicho ataba, né? Vamos esperar, tá? É, como vocês podem ver. No rádio tem muito mais Dustinor, tá? Tem muito Dustinor. Não é sabendo você. Eu esqueço o nome dessa cabecinha. Beleza, aqui tem um. A gente dá uma paradinha aqui. Vem de boa. A gente tem alguns minutinhos ainda. Aqui. A gente vai ter que dar uma acelerada aqui. Beleza? Aqui eu já tô meio longe. Então, já posso dar uma andadinha. Porque o bicho não vai me ver. Beleza? Aqui. A gente pega a caixa de ferramenta. Peguei a caixa de ferramenta. Beleza? Agora a gente vai ter que voltar lá de onde veio. De onde a gente veio. Pra tá pegando aí. A curinha, basicamente. Aqui eu vou dar uma ruchadinha. Aqui eu vou dar uma ruchadinha. Por quê? Por quê que eu vou descer a escada? Aqui, pra não perder tempo. Porque o tempo tá acabando. Aqui, dá aquela ruchadinha também. Aqui, o fantasma tá aqui. Já passa direto e volta. Beleza. Vamos com tudo pra dar aquela acelerada. Porque o tempo tá meio curto. Mas dá tempo de boa. Não precisa falbar não. Só tô dando acelerada aqui. A gente tem bastante vida também. Então, vamos lá. Beleza? Que a gente volta pro início. Que é da porta que ainda saiu. A gente vai pegar aqui. Nossa caixa de ferramenta. Vai consertar essa escada aqui. Beleza? Vai subir nessa escada aqui. Ou... Nossa, eu já vi sobre dois aqui. Não vi. Não reparei. Aí foi o meu bem. A gente tava com uma coisa aberta. Não reparei. Beleza. Aqui, nosso objetivo, galera. É chegar... Opa, parou. Nosso objetivo é passar esse caminho até lá atrás. Beleza. Foi. Aqui eu já vou ruxadão. A gente vai puxar aqui o mastro. Tá? Bom, aqui ó. Puxou o mastro. O mastro foi puxado. Agora a gente vai lá. Pra aquelas mesmas saídas que a gente acabou de ir. Bora, bora, bora. Libera nós aí, fantasminha. Libera nós aí. Bora, bora, bora. Isso foi. Um, dois, três, quatro, 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 quatro. A gente vai pra aquela mesma saída. E chegando lá. A gente vai descer. Em vez de subir. Que a gente vai chegar no nosso bot. E a missão vai ser completada. Aqui já tá donada. Sem sucesso. Sem afobação. Já completamos, rapaziada. Com sucesso total. Vamos aqui. Isso. Aqui. A gente pode até chegar aqui. Ruxar com fantasminhas mesmo. E chegou aqui no barco. Tá completo, rapaziada. Evento no edifício completo. Com toda a facilidade pra vocês. Olha que easy, rapaziada. Aqui com o Blind Game é sucesso, rapaziada. Aqui você aprende tudo. Aqui você vira o brabo dos bravos, moleque. Então vem comigo. Que é sucesso hoje, agora e sempre, mano. Bora, 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 bora. Então espero que vocês tenham gostado. É assim que faz o evento, tá, rapaziada? Eu vou tá deixando uma print aí pra vocês que eu vou criar das alavancas, né? Eu vou deixar aí as alavancas, então eu vou tá deixando talvez no início do vídeo ou agora no final que pode ajudar vocês ou quando eu estiver falando aí, tá? Mais ou menos ou um link, não sei. Acho que provavelmente vai ser no vídeo na edição que fica mais fácil de identificar, tá? Então mandem pros amigos de vocês, mandem pras pessoas aí que estão necessitando, tá? É bem de boa, bem fácil demais mesmo, tá? Então espero que tenham gostado do vídeo, espero que tenham se divertido. E vamos que vamos com força total. Um grande abraço. Faloui! 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 Obrigado.